Três anos, né gente? Curtiu bastante. Não, sim, né? E nesse meio tempo, quem competia ou quem começou competindo? Eu tinha o objetivo de competir, mas eu vi, achava legal, mas ela foi que me encorajou a competir. Ela falou, pô, você gosta, vai, pega alguém pra te preparar, vai atrás e tal, e ela que me empurrou. A Ju sempre direcionou minha carreira, cara, eu sempre competi, sabe? Muitas estratégias que eu fiz ao longo da carreira ali, sempre foi ela que me empurrou assim, me tirava da zona de conforto e fazia com que eu fizesse acontecer, sempre foi assim. Eu acho que eu tinha mais visão do futuro do Fabrício, assim, eu conseguia ver o brilho que ele tinha e o potencial que ele tinha. Ó, por exemplo, no final de semana a gente tava lá em Goioreca, cidade dela, cidade pequena, 25 mil habitantes, e eu adoro lá, fazendo o pai dela, eu amo o lugar lá. E por várias vezes eu falava que eu saia ir embora pra Goioreca, montar uma academia em Goioreca e tal, ficar por lá. Nossa, mas porque ele queria muito, pilhou muito, vamos voltar pra Goioreca, eu falei de jeito nenhum. E ela falava assim, não, você tem potencial pra ser o melhor treinador do Brasil, vai se apagar aqui numa cidade pequena. E eu falava assim, se você vier pra uma cidade pequena, você é uma estrela que vai perder o brilho, você vai morrer aqui, você vai se apagar aqui. Não que tenha algo de errado em cidade pequena, mas é que assim, na cidade grande, você tem mais oportunidades. Como que ele iria trabalhar com tantos atletas e mostrar esse... A vitrine é maior, né? Exato. E mostrar todo o potencial do trabalho dele numa cidade pequenininha. Então, assim, às vezes nem o valor que é do teu serviço ali, você é bem pago, né? Vamos sem dizer. É, exatamente. Eu falei, então eu nunca deixei. Eu falei, não, a gente passa todas as dificuldades que tiver, porque ele falou assim, pô, eu vejo as pessoas aqui, né, a cidade pequena, todo mundo tem um carro bom, uma casa boa, com piscina, com churrasqueiro, eu também quero ter isso. Eu falei, não, a gente continua um apartamento pequenininho na cidade grande, mas a gente consegue crescer e a gente passa as dificuldades que tiver que passar, mas uma hora vai acontecer, vai virar, entendeu? Isso é legal você... Então, assim, eu nunca deixei ele voltar. Isso é legal você falar, Ju. Ele regredia, eu sempre falava, é daqui pra frente, pra trás não. Isso é legal você falar, porque assim, o Paixo também deve receber muitas mensagens do mesmo formato. Eu sempre recebo mensagem assim, tipo, cara, pô, como que é dar aula aí na Ironberg, como é ser personal aí, cara? Aqui é uma terra das oportunidades. Então, eu recebo isso, mensagem de muito personal, que às vezes tá no interior, que, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, quanto que é que você cobra a hora, a aula aí? Por exemplo, na Ironberg, lá, o PIS é 150 reais. Aí os caras falam, meu, como assim? O pessoal da cidade interior cobra 25, 30, sabe assim? E aí eles falam, Carlão, não adianta a gente tentar cobrar mais, porque o público daqui é isso. E as pessoas do interior não vão pagar. Não vão pagar mais. E às vezes, por ser uma academia pequena, essas coisas, nem compensa você pagar um personal. Então, às vezes, as pessoas... É top você falar isso, porque as pessoas, às vezes, querem... Dá um passo, né? Ah, eu falo, cara, vem pra cá, mete as caras. No começo vai ser difícil, como é pra todo mundo, mas vai acontecer. E as pessoas têm esse medo. E assim, ó, e provavelmente, se eu tivesse topado... Porque a minha família toda é lá da cidade, né? Do interior. Então, pra mim, seria um lugar cômodo pra voltar, né? Eu estaria em casa. Mas se eu tivesse topado de voltar, porque a gente ia ter uma casa boa, com piscina, um carrinho bom, ia ter uma vida tranquila e sossegada, provavelmente, hoje, ele ia ter aquele negocinho ali, incomodando ele dentro ali, falando assim... Sabe aquela frustração? Nossa, eu podia ter sido melhor, eu tenho certeza que eu tinha potencial pra mais, sabe? Então, assim, ele ia passar uma vida boa, mas com talvez uma sementinha escondida lá da frustração, guardada lá, sabe? No coração. É que era isso que me pegava. Você ter uma academia em Curitiba, uma academia em São Paulo... E o investimento que precisaria fazer... O investimento é absurdo. Mil no chat, tá? Só pra... Ah, batemos mil aqui. Batemos mil no chat. Valeu, galera. Continua aí, hein? Aí, né, o que eu falava? Pô, pra eu montar algo legal no interior, numa cidade pequena, é muito mais fácil, muito mais barato. Pra você ter uma casa boa, com uma piscina, sabe? Um jardim, era isso. Pra você ter isso numa cidade grande, Curitiba, São Paulo, é muito mais. Não tem comparação. Mas ela nunca deixou. É legal porque eu vejo a... A Karina vê mais... É igualzinho, vê mais potencial, vê mais... Sabe aquele dia que você fala assim, cara, tipo... É até pesado, faz... Porra, eu sou um bosta, entendeu? Não tá dando certo, a segunda tá indo e tal. Então, assim, a Karina... Todo fala assim, pô, a Karina é desse jeito mesmo? Eu falo, cara, às vezes ela tem que cutucar pra ver se tá viva. Aquela é muito calma e, às vezes... Não, até demais, cara. E, às vezes, ela chega e fala assim, ela... Cara, Deus vai te levar num lugar que você nem imagina. Você tem que ter fé e acreditar. Porque cansa, às vezes, também, né, cara? E a gente lida com oportunidades. E, às vezes, a gente tá num momento emocional que uma oportunidade que não deu certo cria uma frustração que a gente trava. A gente fala, cara, não é pra mim. Ah, acho que não vai dar certo. Ah, acho que eu não vou conseguir. Então, mas daí que entra o apoio do companheiro, da companheira ali, entendeu? Sim. Que é da, como diz a Bíblia, né? A ajudadora, né? A gente é parceira, né? O casal tem que ser parceiro um do outro. Na verdade, em algumas ocasiões, a gente não consegue enxergar aquela determinada situação a longo prazo. Você vê o que tá acontecendo ali naquele momento e você fala, caramba, não vai dar certo. Só que tudo tem um porquê, né? Tudo tem um propósito. É que eu sempre falo pra ele. A gente tem que ter paciência. Não é da noite pro dia que as coisas acontecem, né? Pelo contrário, né? Acho que se acontecesse da noite pro dia, não teria graça. Não seria... Perderia um pouco do valor ali, né? Exatamente. Eu acho que é importante a gente dar valor pra... É que nem quando as pessoas vêm falar de shape, né? Shape com a gente e tal. A pessoa quer ir, não sei o que, blá, blá, blá. Aí quando vê que o processo é muito aquém de esteroides, de não sei o que, blá, 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 vê que o trabalho é mais difícil, as pessoas... Putz, cara, então elas não vão valorizar esse processo. Já querem um produto final, entendeu? E isso pra gente é muito gratificante quando a gente aprende a valorizar o processo, porque lá na frente a gente vai dar muito mais valor, principalmente a quem esteve no começo apoiando, porque quando você chega ali vai aparecer um monte, né, cara? Isso é normal aparecer e eu entendo que a vida é um jogo de interesse pra todos os lados, isso é normal, entendeu? Só que assim, quando a gente tá com a pessoa que viu esse processo e viu tudo que você passou, a gente passou uma situação muito complicada na pandemia. de situação de despejo e hoje a gente tá num lar com conforto, num lar que, pô, eu tenho banheira em casa, cara, eu nem uso, mas eu tenho uma banheira. Minhas pernas não cabem lá, mas eu tenho uma banheira. Mas tá lá? É minha, eu tenho uma banheira, assim, entendeu? Isso é, acho que é a melhor coisa do mundo. Aí você chegou e falou o quê? Aí você chegou e falou o quê?